Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Oi irmão Gente, faz tempo que eu não apareço aqui no canal Várias coisas aconteceram nessas semanas Que eu fiquei sumida por aqui Mas em breve eu vou atualizar vocês Com essas coisas que aconteceram Assim que tudo der certo eu atualizo vocês Enfim, acabei não gravando o nosso primeiro Natal aqui em Portugal Mas vou gravar pra vocês O nosso primeiro Réveillon aqui E agora a gente está indo no mercado Que é lá no shopping Pra poder comprar as prazinhas que faltam Da nossa receita, da nossa argentinha E a gente pretende Ir ver Os fogos já virados Na praia A gente não sabe como é E já nos alertaram Que não é igual do Brasil Então não sabemos muito o que esperar Mas vamos levar vocês junto com a gente E vocês vão ver Parte desse dia do dia 31 de janeiro Não me adiantando 31 de dezembro de 2023 Tá bom? Então bora lá Vou falar pra vocês A gente está tirando a blusa já Está 14 graus Lá fora está um ventinho gelado Mas andando Está calor A gente está morrendo de calor E eu vou subir de blusa Tipo duas, três blusas Cachecol, touca A noite A noite vai ver que vai estar frio Mas agora não está não Meu olho está Meu Óculos está até embaçando Porque aqui no E eles ligam A condicionada no último aqui Está calor demais Gente, eu estou procurando A massa para lasanha Sem glúten A gente já comprou aqui Uma vez Mas eu não estou achando Achei, ó Tá 3,57 E ela é Sem glúten Vou levar então Pra gente fazer pro Zain Pra mim Porque eu também não estou comendo glúten Por conta do Zain Chegamos no mercado Pera aí, mãe Aí já estava Tão ansiosa Que a pessoa tá Que a mesa já está pronta A mesa já está pronta Aí agora ela quer fazer A frescura dela, ó Vamos ver Pera aí Pera aí Tem dois celulares pra gravar Eu estou fazendo vlog E pode ir Pera aí E vai alguma coisa no miolo Ou só assim Não, é só assim mesmo Aí você vai catando depois Ah, muito suique A cara dele Minha na frescura A cara dele Gente, já são seis e pouco Ó, eu ia olhando no meu relógio imaginário Que vou começar a dar banho nas crianças Pra gente poder se arrumar E aí a gente vai É... Comer a hora que ficar pronto A gente não vai deixar pra ceia a meia-noite, né? Porque a gente quer ir lá ver os fogos e tal E é isso Agora essa pituca aqui vai tomar banho Arrumar esse cabelo Que tá uma farofa só Dá banho nela Depois não sai E o sai tá jogando videogame com o papai Vovô e vovó estão lá na cozinha É muita gente na cozinha Então eles gostam Deixa aí desfazer É só duas Só duas Então vamos lá Gente, estamos indo agora Pra beira-mar Pra gente ver O tal dos Fogos aqui Que a gente não sabe muito bem o que esperar E tá 10 graus agora Não tá tão frio Mas tá friozinho Já teve pior, né? A gente já pegou 4 graus aqui Então por isso que eu tô falando Que não tá tão frio Mas tá friozinho Tá geladinho Claro, já tirou a touca Zion já tirou a luva Porque vai andando Vai dando calorzinho Mas é isso Bora lá Feliz do 24 Feliz do 24 Ó, aqui a gente tá na praça do Bocage E a galera tudo indo Acabei de falar pro Flávio Que eu tô me sentindo no apocalipse zumbi Porque A galera tudo em massa Indo pro mesmo lugar Muito estranho Ai, estamos chegando Lá é o Forte de São Felipe O castelo Tá tudo iluminado Eu nunca vi ele de noite Que eu me lembre Mas ele tá lindão e iluminado Ó, ali tá tendo show Naquele lugar ali Tem gente cantando lá Tá cheio, gente Nossa, eu mudei a câmera Até agora Fica tremendo tudo Mas ó, tão escutando Vamos achar um lugarzinho Pra gente ficar Ó o show lá Você viu o tanjero que tem ali, mano? Aonde? Ali na Pelo Paulo? É, não dá pra ir lá Gente, tem uma câmera de alguma emissora de TV Bem aqui atrás da gente Quer ver a Lá? Bem atrás da gente Sintonizem aí no canal Sei lá o que Que vocês vão ver a gente Que animação, hein? Meu Deus Pois é Olha lá, cadê? Mostra o celular Vai, vai A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa o like. Deixa o like. Tá muito escuro. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.